Gente, vamos direto pro litoral norte de São Paulo, porque nós estamos vivendo aí o sexto dia de buscas às vítimas de uma das maiores tragédias já vistas aqui no estado. E a gente vai direto pra São Sebastião conversar com a nossa Beatriz Manfredini, que tem atualizações dessa cobertura que a gente tá fazendo. E eu quero entender um pouco o papel, já que o Fê pegou a Olga, Bia, dos cães nessa história. Eles estão ajudando muito? Então, Paulo, os cães ajudam bastante, principalmente agora, depois de tantos dias de busca, que outras técnicas, como aquela de buscar celulares, sinal de aparelhos celulares, por exemplo, nos escombros, já não funciona mais. Então os cães farejadores são treinados e especializados nesse momento pra tentar encontrar sobreviventes. São dois pontos de buscas ainda ativos, mesmo depois de quase uma semana aí da tragédia, os dois lá na Barra do Saí, que é o local mais atingido. Eu queria aproveitar pra falar pra vocês que a gente tá aqui no bairro de Itatinga. O Paulo conhece, a gente mostrou aqui já, em alguns programas, a situação. Dá uma olhada, olha. A gente continua aqui embaixo da lama, aqui no bairro de Itatinga, próximo ao centro de São Sebastião. Tem uma máquina chegando ali neste momento. O pessoal aqui, os voluntários, estão pedindo pra gente entrar aqui na casa, porque vai passar o caminhão que ajuda a puxar toda essa lama, olha. É impressionante a gente ver o volume e não tem só lama, olha o tamanho dessa pedra. Isso tudo faz parte da quantidade de objetos, quantidade de entulho, de lama, de terra, de árvore, de rochas, que caiu de cima aqui do morro, que fica aqui próximo à Itatinga. E essas pessoas que estão ajudando, fazendo uma força muito grande neste momento, são voluntários e moradores aqui da região. Eu sei que o Paulo tava falando agora na abertura do Morning Show sobre trabalho incansável, e eu posso dizer pra vocês que de trabalho incansável, esse pessoal que mora aqui, eles entendem. Eu tô observando esse pessoal aqui, trabalhando incansavelmente mesmo, desde o primeiro dia de trabalho. Hoje eu conto que tem aqui, olha, pelo menos 15 pessoas ajudando na inchada a puxar toda essa lama. Esse que a gente tá vendo aqui é o Daniel, né? Daniel, você tá há quantos dias aqui puxando essa lama toda? Ah, já tem uns dias já, a gente não tem noção dos dias que a gente tá aqui, porque a gente perdeu noção, né? Muito estrago, né? Família chorando, sabe? Desesperado, sem saber o que fazer. Sabe? Então a gente vem, a gente não tem hora pra entrar, não tem hora pra sair. Sabe? Então o negócio tá complicado aqui. Baixo do sol, né? Eu vi até o pessoal trazendo protetor pra vocês. Vocês têm que fazer, porque só esse trabalho aí da prefeitura não é suficiente pra ser tão rápido, né? Então, o negócio é assim, tem um pessoal da prefeitura, né? Que tão colaborando, né? Tem também um pessoal que tá trazendo doações pro pessoal, que perderam as casas e alimento pra pessoa que tá trabalhando aqui. E a gente é da equipe da PEAD, né? Entendeu? E também, a gente também tá o tempo todo aqui trabalhando, o que que acontece? Até os vereadores tão metendo a mão na massa aqui também, sabe? Acessou, então o negócio tá bacana aqui, essa parte. Tá todo mundo ajudando um ou outro aqui. Cansado? Muito, 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 muito. Mas vai dar tudo certo. Obrigada, Daniel. Olha então o trabalho do Daniel e de todas as outras pessoas que tão colaborando com a limpeza aqui. Como eu falei, já melhorou. Na segunda a gente veio aqui e a lama, ela pegava toda a nossa galocha aqui até o final. Agora a gente afunda um pouco menos o pé, mas é bem difícil de andar. E além do trabalho cansativo, tem risco, né? De escorregar, de cair. Muita lama mesmo. E aí agora eu vou convidar vocês aqui pro outro lado. A gente vai entrar nessa casa, que tem mais moradores aqui trabalhando, ajudando, tentando tirar a lama. E o João Vitor, ele tá aqui, ele tava me explicando. Vocês precisaram quebrar a parede de uma das casas, é isso? Pra jogar uma lama pra outra casa, que não tem jeito. Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. As poucas coisas que nós conseguimos resgatar do povo, que perdeu tudo praticamente. Mais pra frente isso aqui, ó. Ó o João andando aqui pra mostrar pra gente. Deixa eu ver se eu alcanço o João pra pegar o que ele tá falando aqui. A gente tem uma lama de uma casa pra jogar pra outra, pra gente jogar pra rua. A situação nossa aqui tá crítica. Pedir pro Brasil ajudar nós aí, né, rapaziada? Que tá crítico só a Deus na nossa vida mesmo. Ô João, aí além dessa lama toda que vocês têm que tirar, e de tudo que já foi perdido, ainda tem que quebrar a parede da casa, né? A parede aqui, ó, pra tirar do quarto. Porque o quarto tava aqui, ó. Situação crítica. Ó o João mostrando onde a lama chegou. Mostra, João, pra gente. Olha, mais alto aqui que a minha altura, mais ou menos 1,62m. Ah, tudo perdeu. O pessoal perdeu tudo, ó. Tudo. Pedir pro Brasil aí ajudar a gente, né? Porque só Deus nessa situação dessa, mano. João, quanta gente tem aqui ajudando a fazer esse trabalho aqui? É tudo morador? Tudo morador. A população, tudo. Prefeitura, os vereadores, tá tudo com jante. Prefeitura aí, ó tudo. É triste a situação, é triste. É vontade até de chorar emocionado, né, mano? Nós mesmo, nós nunca passamos por uma situação dessa. Nós moramos aqui, né? Nunca. Nunca, ó. Bicicleta, tudo, ó. O povo lá, você vê aqui, ó. Um pouco, ó. Um pouco de duas casas que a gente conseguiu. Duas casas que a gente conseguiu recuperar aqui, ó. Esse é o material de duas casas que vocês conseguiram salvar? Conseguiu salvar. O óleo que tá caro, o feijão, o arroz. Só sobrou isso? Só sobrou isso. É triste. Olha, João, parabéns pelo trabalho de vocês aí. Força pra continuar, né? Força, força. E a gente vai mostrar tudo aqui pra vocês. Verem, olha a situação do pessoal aqui, gente. Tem gente morando por aqui. Ainda precisa sair todo mundo ali pra cima? Todo mundo saiu. Saiu. O povo aqui tá tudo em risco também. Do morro. Tá medo de uma outra chuva dessa, né? Tá, tá medo. Porque se vir, o que veio agora, se vir de novo, vai vir em dobro. Isso que aconteceu agora foi pouco ainda. Que Deus abençoou. Porque aí pra costa sul, você viu lá? Morto, tudo. Nós mesmo aqui só perdemos as coisas. Deus vai abençoar e vai dar tudo em dobro pra gente. Obrigada, João. O João tava falando, né? Aqui, nessa região de Itatinga, então, infelizmente, ninguém ficou ferido, ninguém desapareceu nesse desabamento. Mas a gente sabe que, além desse problema, por sorte, eles não tiveram algo desse tipo, dessa gravidade. Mas não deixa de ser extremamente grave toda essa cena que a gente tá vendo aqui. Os moradores que perderam tudo. Aquela quantidade de produto ali na pia é tudo que eles recuperaram de duas casas. Estão quebrando parede. E pra trabalhar tem uma dificuldade. Eles não têm água aqui, não têm comida. E precisa subir várias ruas na lama pra chegar nesse ponto onde a gente está. Portanto, olha aqui, isso aqui é o que sobrou aí. Maçã, água, são os equipamentos aí que eles estão usando e recebendo de doações pra poder ajudar, pra poder reconstruir a vida. E a gente segue por aqui, Paulo, acompanhando toda essa situação, 54 mortos já nessa tragédia aí até o momento. Muito bem, Bia. Muito obrigado pela sua participação e, principalmente, pelo seu trabalho aí. Essa cobertura especial da tragédia que aconteceu, você só vai ver desse jeito que você viu agora. Jornalismo pé de barro mesmo, lá na lama, junto com a população de São Paulo, aqui na Jovem Pan. E a gente tem que destacar aqui o trabalho da Beatriz Manfredini desde segunda-feira lá, firme e forte, pra trazer todas as imagens e atualizações pra gente. A Beatriz merece todas as honras. Obrigado, Bia.